Não consigo me imaginar aqui sem você, nem mesmo um dia. Não, vai ter mais tempo para o jogo de ferraduras e o cricket. Talvez o mágico possa descerrar. Acho que assustamos todo mundo. É, acho que sim. Eu nunca vou me arrepender. Nem. A gente vem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL